Valorizando os artistas locais, então a oportunidade aí pra quem mora na região não pode perder, apenas a primeira edição, viu? Então fica aqui o meu bom dia pra você e pra todo mundo, bom final de semana também. Obrigado, Ked, bom fim de semana pra você também, até segunda-feira. O Bom Dia tá terminando, os destaques dessa manhã, daqui a pouco no g1.com.br barra SE, outras notícias a qualquer momento no Sergipe Notícia e no SE1 com a Priscila Bikencu. Muito obrigado pela companhia nessa semana, um excelente fim de semana, o Bom Dia volta na segunda-feira, às seis. Bom Dia Sergipe, oferecimento Ferreira Costa, mais de 70 mil itens para você construir, reformar e decorar. Nossas cores, nossos sabores, nossos sons, nossa gente. Sergipe, a nossa TV. Banco do Brasil, crédito com até seis meses para começar a pagar, oferece Bom Dia Brasil. Olá, muito bom dia. Um avião da Força Aérea Brasileira segue agora de manhã, de Brasília para Roraima, levando alimentos e kits de primeiros socorros. O governo brasileiro manteve a missão de ajuda humanitária à Venezuela, apesar da decisão de Nicolás Maduro de fechar a fronteira. No país vizinho, a situação é cada vez mais tensa. Amanhã vai vencer o prazo dado pelo líder da oposição, Juan Guaidó, para a chegada da ajuda internacional. E você vai ver também, a Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira, numa investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo repasses aos progressistas. O ministro do Turismo recorre para levar ao Supremo a investigação sobre as supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. A tabela do Imposto de Renda é divulgada sem correção pelo quarto ano seguido. O prazo para entregar a declaração ficou mais curto. E aumenta o número de motociclistas mortos no trânsito. Uma das causas pode ser a pressa dos motoboys para fazer uma entrega. Quanto mais serviço você fizer, você ganha mais, só que o risco é grande. Uma tempestade faz nevar em cidades dos Estados Unidos pouco acostumadas ao clima frio. E há dois dias da festa do Oscar, a gente mostra como três amigos mexicanos conquistaram Hollywood e levaram quatro dos últimos cinco prêmios de melhor direção. E um deles concorre de novo este ano. São estes os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro, onde o Brasil está começando.